Comandante Polícia Unidade de Trânsito do Município de Cova Lima, o seu comunidade não motorista, a toloura e documentos de transporte, o a engirar o viajamento. E te acompanha, Carleto dos Reis, o se cova Lima. A toloura e o comandante Polícia Unidade de Trânsito do Município de Cova Lima, o sargento-chefe de Polícia, Patrício de Jesus, o a engirar a ala a atividade de pasta rabista com autostop e a aldeia ou o socorro exposto à iniciativa, o Mocatá de Segunda-feira. O Dr. Patrício de Jesus, o documento não é completo. Se a prejudica comunidade de Sérnia viajamento, não se sente seguro em luta. Eu acordei membro penitente do trânsito, mas continuo a fazer a informação. Mas como lhe disseram, o que o bilhete de identidade não... o que o estado de Brasília, no protocolo com o Ministério da Saúde. O Mocatá de Segunda-feira é o município de Cova Lima, onde identifica o transporte de Tamaí-Legado. O Mocatá de Segunda-feira é o RTTL. O Mocatá de Segunda-feira é o Mocatá de Segunda-feira.